quatro moedas de 25 centavos com erro no momento da cunhagem e que são difícil de conseguir no troco você encontrou essas moedas saiba que você tem peças diferenciadas e cobiçada por colecionadores Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção aqui nós temos quatro peças da segunda família do real caso você vê encontrar essas moedas e ela não apresenta nenhum erro de cunhagem todas essas quatro aqui tem valores numismático muito baixo temos aqui no ano 2000 uma peça com tirade reduzida apenas essa aqui vai ter uma crespo no valor numismático e variação de um a dois reais mas com defeitos de suas moedas se torna bem mais cobiçada caso você consiga essas moedas com anomalia queira negociar que na descrição nós temos o nosso contato do WhatsApp compramos avaliamos e revendemos moedas e você que quer organizar sua coleção deixá-la bem mais organizada temos vários links de acessórios numismático confira todos eles todos estão aqui na descrição agora vamos para os detalhes diferenciados no mercado que essas moedas nos apresenta e que torna elas peças cobiçadas e valiosas no mercado numismático aqui nós temos uma peça do ano 2000 essa peça que por si só ela já vai ter uma crespo como tenho dito variações de valor no mercado numismático de um a dois reais não vai valer uma grande fortuna e quem muita das regiões esse ano 2000 ele tem dificuldade tá aparecendo no troco porque teve uma produção reduzida em comparação com as demais essa daqui é a segunda menor tiragem de todas as moedas de 25 centavos do plano real quando eu giro ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo a escrita centavos ela nos dá uma referência faço giro nesse sentido aqui nós temos um reverso inclinado ela não chegou a ser um reverso horizontal para direita 100% você pode observar que a figura do deodoro e também a ponta do brasão na parte superior ela não tá no ângulo correto o que deveria corresponder no reverso horizontal 100% era apresentar desta forma mas se eu girar desta forma para o reverso você vai optar que ela está com o detalhe do inclinamento o reverso inclinado e é este detalhe aqui que torna essa moeda uma peça bem valorizada agora são as moedas aqui já foram apresentadas em negociações de grupo de WhatsApp e Facebook e também em redes sociais por colecionadores a média de variação de valor para este detalhe aqui fica na faixa de 60 a 120 reais lembramos que é uma peça muito complicada de você tá conseguindo ela com a rotação de cunho sendo que já foi reconhecida ela no reverso horizontal para a esquerda agora vamos para a a segunda peça uma peça de 25 centavos ano 2010 e essa moeda que ela nos traz o desgaste de cunho esse desgaste de cunho fez com que ocorrisse que a quinta estrela nesta posição aqui ficasse ausente não conseguimos ter uma visibilidade muito boa neste detalhe aqui o detalhe onde deveria apresentar a quinta estrela e aqui também temos desgaste de cunho em cima do número 25 temos também desgaste de cunho em outras partes quando giramos ela para o anverso o anverso também ele nos apresenta desgaste de cunho principalmente no busto do deodoro lembramos que tem peças que é desgastada porque é uma peça muito bem circulada só que essa daqui você pode identificar que o desgaste de cunho não é por processo de circulação e sim é um erro no momento da cunhagem e que pode ser encontrado em várias datas e também em vários valores faciais nas moedas do plano real ou em qualquer outro período é um erro catalogado então vamos conferir quanto está sendo avaliada aqui nós temos peça ilustrada com ausência de estrelas temos um exemplar aqui no lado direito e outro lado esquerdo lembra que do lado direito é uma peça que está apresentando lá na parte superior e ela não está com o desgaste totalmente você consegue identificar uma ponta da estrela o ano 2010 valor sugestivo é de 15 reais nós temos aqui uma peça com desgaste de cunho esse detalhe aqui está catalogado em 15 reais as variações de valores se entre 10 a 20 reais são peças muito muito procurada principalmente as moedas de 25 centavos em um real existe uma possibilidade você encontrar em muitos dos anos e às vezes você não pode ter essa data que na sua coleção e para obter você tem que comprar que dependendo da região vai ser difícil conseguir um troco agora que nós temos uma peça bem interessante essa moeda aqui ela apresenta um erro só que você pode identificar que na parte do reverso ela tá com uma espécie de que o revestimento de bronze sofreu uma queimadura não podemos confirmar se esse é um erro no na falha do revestimento porque aqui na lateral da borda você vai identificar que a camada que é o revestimento de bronze banhada no material de aço inox que é um metal muito enferrujado você já consegue identificar e ele tá aparecendo aqui e se eu ficar estava o cano essa moeda aqui vai soltar e soltar mais pedaço aqui você também pode identificar que já teve mudanças aparecendo a parte enferrujada quando giro para uma vez uma vez também ficou um pouco fosco na parte no centro onde vai o busto e o brasão da república mas olha o interessante desta moeda ela tá com a borda metade lisa e metade serrilhada é uma pena que ela tá desgastada essa parte aqui onde apresenta o metal do aço carbono não faz dessa moeda uma peça com um valor significativo esse detalhe aqui fez com que sua moeda se apresentar e desta forma perde muito valor no mercado numismático uma pena lembramos que este erro aqui é conhecida a pena nas moedas de 10 centavos registrando no catálogo só que você também pode conseguir nas moedas de 25 centavos são as moedas que tem uma serrilha no bordo as peças de um real também tem um valor intermitente parte de leis metade serrilhada e aqui nós temos um detalhe diferenciado lembramos que tem colegas aqui inscritos no nosso canal que já conseguirem outras data esse mesmo aspecto é uma peça que tem variação de valor que vai de 30 a 50 reais já dessa forma que essa minha tá aqui ela teve uma redução significativa no seu valor numismático muito atento aos aspectos da sua moeda mesmo apresentando um erro pode ter redução no valor dependendo do estado de conservação por último aqui nós temos uma peça de 25 centavos o ano de cunhagem dela é 2020 uma peça recém cunhada pouco tempo circulada só que você já pode identificar que ela já perdeu o estado de conservação de soberba que aquela peça que possui o brilho original já tá ficando fosco a qualidade do brilho e esse faz com que essa moeda já caia para mbc mbc é uma moeda muito bem conservada para essa irmão todas as suas características de cunhagem e aqui nós temos as preservações das características de cunhagem só o brilho original que já está ficando fosco quando giro ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo peça deixa as suas peças nessa posição faço o giro nesse sentido aqui nós temos o o busto do deodoro da fonseca posicionado para esquerda esse é o reverso horizontal para a esquerda moeda no ano 2020 uma peça com valor considerável e que você pode ter o privilégio de conseguir um troco vamos para o catálogo quanto ver ver quanto que ela está avaliada que nós temos vamos aos peças de 25 centavos o ano 2020 no reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda o valor R$ 70 e como podemos identificar essa peça aqui por apresentar o detalhe do reverso horizontal para a esquerda o catálogo nos sugere R$ 70 é uma peça difícil de estar conseguindo e até o momento nunca presenciei negociações neste exemplar essa peça aqui veio para minha coleção no valor de R$ 50 então essa é a base para suas negociações de R$ 50 a R$ 70 que a sugestão que o catálogo nos sugere e o valor que eu comprei nesta moeda você pode estar conseguindo essas peças e conseguindo valores de mais significativo porque é uma peça com um ano mais recente e que muitas das pessoas ainda não tem na sua coleção e é isso aí que só espero que você tenha gostado esse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal e o sininho para que quando novos vídeos for lançado cheguei você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima E aí